O que é o Benfica? Sempre ligado e em contato para preparar da melhor maneira. Do futebol sim, não acompanhei muitos jogos durante as férias, no entanto tive que observar muitos jogos. E neste momento de férias o Icecouts é uma ferramenta muito importante para o treinador, porque em qualquer lado podemos estar a observar e podemos estar a trabalhar. E foi basicamente isso que nós fizemos. Descansar um pouco, mas ao mesmo tempo fazer muito trabalho de observação, quer eu, quer a minha equipa técnica, para preparar a época da melhor maneira. Há cerca de um ano, mais ou menos por esta altura, estava aqui no campo ao lado, antes de começar a nova temporada, dar uma entrevista à BTV e tinha vindo de férias. Mas provavelmente nessa altura não o reconheciam quando saíam à rua, como reconhecem hoje. Pegando um pouco naquela caricatura que trouxe aqui na última entrevista que deu, foi necessário ir de férias e sair à rua de chapéu e bigode vestiço? Não, foi. Chapéu e óculos, o bigode não conseguiu arranjar, mas mesmo assim as pessoas reconhecem. Por ser um pouco alto, não há hipótese. Aquilo que me deixa satisfeito não é por ser conhecido, aquilo que me deixa realmente satisfeito é por ser reconhecido pelo trabalho que fizemos. Mas às vezes, como dizia também nessa ocasião, sente necessidade do seu espaço estar tranquilo. Muito, muito, muito. Eu não vou mudar nada na minha vida, vou continuar a frequentar os mesmos espaços e fazer de forma também a ter alguma pedagogia perante as pessoas para que elas percebam isso. Se eu não quero mudar e se eu dar uma forma, os puder, quando há este contato, falar um pouco com as pessoas que me vão abordando, pode ser positivo porque eu não quero mudar, mas também não quero que as pessoas me mudem. Por isso, tem que ser aqui um pouco de pedagogia, de troca de ideias, para que as pessoas, a próxima vez que... É difícil, mas pelo menos aqueles que mais nos passam, que eu frequento, percebam isso, que é muito importante ter um espaço. Eu vou-vos dar um exemplo que é aquilo que eu sinto. Quando visto e quando sou a representar o Benfica, há o Bruno, que representa a figura do treinador do Benfica. Neste momento é o Bruno, já foi o Ministério Rui Vitória, já foram outros treinadores, neste momento sou eu. E eu entendo isso perfeitamente e quando estou no meu trabalho, ou quando estou fardado, ou quando estou a sair do centro de estágio, eu sou o treinador do Benfica e as solicitações têm que ser de acordo com a composição. Eu, quando saio e quando vejo que as pessoas vêm ao nosso encontro para tirar uma fotografia, um autógrafo, eu saio, paro o carro e venho cá fora e estou um pouco com as pessoas. Quando eu vou no meu dia-a-dia, pela rua, no restaurante, etc., não sou as pessoas que vão ao meu encontro, sou eu que estou a viver a minha vida. E o facto de me encontrarem não implica que, olhem, está aqui, vamos fazer isto, vamos fazer aqui, vamos fazer uma fotografia. Por isso, não é fácil as pessoas perceberem isso, porque... A Inglaterra é mais fácil do que o carro, a cultura é diferente. Mas eu parto sempre deste princípio. Venho ao nosso encontro e quando eu estou a representar o papel de treinador do Benfica, aqui estou eu, podemos demorar o tempo que quiserem, falar que as pessoas tirarem as fotografias, os autógrafos, etc. Quando estou na rua, quando estou na minha vida, principalmente com a minha mulher e com o meu filho, eu gostava que respeitassem esse espaço, porque é um espaço muito importante para mim, porque eu, no final do dia, sou só o Bruno. E o Bruno é filho de um ex-treinador e é irmão de um treinador, o Luís Nascimento, que ainda agora trocou o Benfica pelo Rio Aves, já lá vamos. Vocês em família, desligam-se também do futebol, ou também há espaço para falarem de futebol, quando estão em família? Nós só falamos de futebol. Nós só falamos de futebol. Desde miúdos. Eu costumo dizer que durante muitos anos, ou praticamente a minha vida toda, eu fui sempre o filho de um age, e agora é ele, principalmente nestes últimos cinco meses, é ele o pai de um age. O meu pai foi jogador de futebol, e em determinada altura seguiu a carreira treinador, treinou a Cove da Piedade, o Grande Lense, o Muzo do Barreiro, e nós habituámos a ver, eu não me recordo, recordo com seis, sete anos de o ver jogar, não me recordo tanto, mas recordo mais de o ver como treinador. E em determinada altura, senti que podia, e o meu primeiro sonho foi eventualmente ser um professor de educação física, e depois no final do dia ter uma carreira como a do meu pai. Consegui fazer outro caminho, e o meu irmão também seguiu o caminho do pai e do irmão, e temos feito cada um de forma diferente o seu caminho, mas sempre com passos seguros, mas com traços claros daquilo que foi o percurso do meu pai. O seu irmão fez um trabalho fantástico aqui no Benfica, acabou de anunciar que vai para o Rio Ave, seguir um pouco as suas pesadas, também vai ser adjunto de Carlos Carvalhal. Já pensou nesse jogo onde vai enfrentar Carlos Carvalhal, e acima de tudo o seu irmão, que é adjunto de Carvalhal? O jogo com o Rio Ave? Ainda não, eu não consigo pensar a essa distância, mas para além do Carlos e do Luís, é afrontar também o João Mário, que era o outro adjunto, que é uma pessoa fantástica, um excelente treinador, e um amigo para a vida. Não consigo pensar a essa distância, neste momento aquilo que consigo para já é pensar no primeiro dia, no primeiro treino, e na conversa que vou ter com os jogadores, porque é assim que eu trabalho, e é na forma de estar, mas com certeza que vai ser um jogo muito competitivo, quer dentro de campo, quer fora de campo. Já vamos falar da parte que mais gosta, que é do jogo e do treino e da equipa, mas para fechar este lado mais pessoal, há aqui duas curiosidades que nós vamos lendo nas redes sociais, que vão percorrendo, sem sabermos se é verdade ou se é mentira, por isso eu aproveito a ocasião, porque são apenas duas curiosidades para tentar desfazer a dúvida. O seu filho se chama-se Jaime, é verdade que o nome do seu filho é uma homenagem também a Jaime Graça? É, é verdade. Isso é verdade. Foi um pedido que eu fiz à minha mulher, quando soube que era um menino, e que tinha que ser Jaime Graça, e também para o meu pai, mas também dá uma forma para ter o nome com o qual as pessoas me conhecem, porque, como lhe disse, eu sou Bruno Laje, porque era o filho do Laje, o meu nome é Bruno Miguel Silva do Nascimento, e ninguém me conhecia, por isso é como era o meu irmão Luís Nascimento, e ninguém me conhecia como Bruno Nascimento, era o filho do Laje, ou o Laje, ou o Bruno Laje, e foi a partir daí que surgiu isso. Por isso, Jaime, porque foi realmente uma pessoa muito importante na minha carreira e na minha vida pessoal, o Laje para ter também o nome do avô, e também o nome pelo qual o pai é conhecido, também que é o nome de família, o meu pai é Fernando de Laje, do Nascimento, e pronto, foi isso, não houve problema nenhum, e o menino ficou Jaime. E tem o nome bonito também. E, por outro lado, normalmente vai para o banco, nós habituámos-nos a ver os treinadores a irem para o banco de fato e gravata, mas o Bruno Laje não deixa de ir para o banco de fato de treino e com aquele casaco que leva sempre a todos os jogos. Era substição ou é substição? Não, vamos lá ver, eu também, eu durante a minha vida praticamente, enquanto treinador na formação aqui do Benfica, e depois enquanto adjunto o Carlos Carvalhão, em Inglaterra nós usávamos o fato de chegada como fato de saída, fato oficial de chegada ao estádio, mas depois o normal é vestir o fato de treino e ir para o jogo e estar de fato de treino. E eu acho que é assim que eu me sinto, sabe que aquilo que eu tenho visto ultimamente, pelo menos nos últimos 10 anos, é que por vezes se liga muito àquilo que é a imagem de treinador. até jeito de brincadeira é, dê-lhe um fato e faça um dele treinador. E eu acho que não é assim, acho que as pessoas têm que, cada vez mais nós temos que olhar para aquilo que é a competência de cada um e o trabalho de cada um, e não a imagem que cada um representa. É importante, é um facto. nós temos uma imagem, chegar a determinado sítio em função também do evento e apresentarmos de forma conveniente, mas eu acho que é mais importante nós, até mesmo em termos sociais, nós olhamos para isto e perceber que a primeira imagem é importante, mas depois da primeira imagem há uma consequência de... E trata-se mais à aparência do que a excesso hoje em dia, não é? Exatamente, e nós temos que olhar para isso, porque olhar para uma pessoa que está de fato treino e a primeira imagem é, quem é este rapaz? Vamos dar tempo e olhar para isto e perceber o que é que realmente cada pessoa, independentemente da imagem que possa dar, pode contribuir. Porque é normal, a primeira imagem que nós temos pela pessoa, eventualmente pela sua aparência, pela forma de vestir, pela forma como fala, pela forma como se movimenta, nós criamos alguma primeira opinião. E muitas vezes essa opinião, e acontece com toda a gente, nem sempre corresponde à verdade, temos que conhecer a pessoa. Aqui é a mesma situação, independentemente do que cada treinador ou cada indivíduo possa vestir, empresário, diretor, presidente, etc., a maneira como se possa vestir a imagem que apresenta, eu acho que é fundamental as pessoas conhecerem-se em profundidade. E hoje em dia isso é muito difícil, porque a nossa cidade anda determinada, andamos muito em velocidade, quer na comunicação social, quer na nossa cidade, quer as pessoas lá fora, a velocidade com que acontece neste momento, a nossa ideia, eu acho que não nos permite conhecer ninguém e em profundidade. Então tira-se conclusões muito precipitadas e componentemente ao posto daquilo que realmente interessa e daquilo que realmente cada um de nós representa. Mais uma mensagem que fica de Brunelage para lá das muitas, que vai deixando para lá do futebol. Agora sobre o futebol, nestes primeiros dois dias, o Benfica vai ter tempo para os testes físicos e médicos, e depois ao terceiro dia, aí sim vai estar no terreno, já com o plantel preparado para os trabalhos de campo. na primeira conversa que vai ter com os jogadores, qual é a mensagem que vai passar? Tem a ver fundamentalmente com aquilo que nós acabámos de fazer. Fizemos algo que ninguém estava à espera, foi uma segunda volta brilhante, onde fizemos apenas o empate e, como é sabido, o facto de termos ter as seis locações aos seis primeiros da classificação ainda tornavam esta trefa ainda mais difícil. Mas esta primeira mensagem aos jogadores tem que ser uma entrada muito forte e determinada na época. Porque se pensarmos que podemos entrar na época à sombra do sucesso e depois, porque depois ainda temos tempo para recuperar, estamos enganados, não é nada disso que pretendemos, antes, pelo contrário, é dar continuidade àquilo que nós fizemos. Uma forma tranquila, viver o nosso dia-a-dia, mas todos os dias temos de dar respostas muito positivas. É esta a mentalidade que nós temos que ter, é esta a mentalidade que este clube quer ter e é isso que nós temos que fazer. Relativamente, esta tem que ser a primeira a primeira mensagem. A segunda mensagem é que, independentemente do trabalho de cada um deles e fico feliz porque, de alguma forma, em termos diagonais, li praticamente todas as entrevistas que eles foram dando. Fico feliz por eles perceberem que a grande maioria teve esse desabafo de que cada um... fizeram uma excelente época e, eventualmente, a melhor época de sempre das suas carreiras com... ou pela obtenção de gols ou pelas assistências ou por isto ou por aquilo ou por a sequência de jogos que fizeram. Mas, independentemente disso, quem deixar de treinar com intensidade desejada, quem deixar de correr, quem deixar de jogar a equipa, não tem espaço para jogar. Essas têm que ser as nossas duas grandes mensagens que eu quero passar, quer para dentro, quer para fora, é que a nossa entrada na época tem que ser determinada, treinar a mil, treinar com óculos, com forte intensidade, porque não há espaço para entrar relaxado. Não é que tenha acontecido no ano anterior, antes, pelo contrário, o Benfica fez uma forte entrada no campeonato e a garantia do acesso à mil e dos campeões foi brilhante, mas em determinada altura as coisas não aconteceram da melhor maneira. E isso tem que ser a nossa atenção. Independentemente das coisas terem terminado da melhor maneira, não podemos ter uma entrada em falso ou mesmo mais à frente do campeonato de setembro, outubro, novembro, ter uma sequência de maiores resultados, porque depois temos espaço para recuperar. Não há esse espaço, nós temos de ter uma afirmação nacional e internacional de acordo com o clube que representamos. Aqui há uns anos os períodos pré-temporada eram vistos como aqueles momentos em que os treinadores metiam os jogadores a treinar na mata, na praia, com longas corridas à volta do campo. Hoje em dia parece que não é assim. Qual é a sua metodologia aplicada no período de pré-temporada? Como é que é desenhada a sua pré-temporada? É tentar fazer logo aproximar desde o primeiro dia tudo aquilo que pretendemos que a equipa represente em campo logo em treino. É verdade que temos de ter algumas preocupações. Hoje também é um pouco diferente porque o espaço de férias é cada vez menor, o jogador também prepara-se de outra maneira, por isso a entrada da época é feita também logo de outra maneira e começamos a preparar a equipa para jogar. Perceber muito bem que podemos fazer determinados exercícios que podemos eventualmente fazer na segunda ou na terceira ou na quarta semana sempre com uma intensidade muito alta mas com a solicitação e o tempo de recuperação um pouco diferente para dar uma forma de começarem a adaptar ao esforço pretendido. mas o nosso grande objetivo é esse é que a equipa desde o primeiro dia comece a treinar e adquirir comportamentos que queremos que tenha nos jogos quentes. Por isso a nossa entrada da época é para preparar o primeiro jogo de treino com o Ander Neck e depois a partir daí começamos a trabalhar de acordo com a resposta que os jogadores forem dando quer em termos físicos quer em termos técnico-táticos e começamos a desenhar o resto da pré-época. Portanto, já logo os conteúdos táticos tudo integrado não como se fazia aqui há uns bons anos onde era tudo separado. Havia aquela ideia de que a parte física tinha que ser adquirida agora. Já não existe. O que existe é que existem muitas formas de chegar ao sucesso. O que tem que haver é uma linha de continuidade porque nós somos animais de hábitos e o treinar também é um hábito. Se nós treinarmos de determinada maneira o corpo está habituado a treinar de determinada maneira e tem que haver uma sequência e uma lógica e uma produção desse trabalho. Nós acreditamos nesta e é nesta sequência e lógica que nós vamos fazer. Podíamos treinar de outra forma e obter o mesmo processo. Isso não implica. O que implica é nós olharmos para aquilo em que acreditamos e criar uma lógica de trabalho para que a produção seja efetiva. Aqui há uns tempos o Luís Esteves que foi um antigo jogador e foi treinador de futebol para quem não sabe onde lá chegou a ser nos primórdios da sua carreira adjunto do Luís Esteves no Sintrense. Ele dizia que vocês ficavam até às tantas da manhã a preparar treinos a pensar no exercício. Eu pego neste exemplo para perceber como é que é a sua relação com os seus adjuntos. Eles também fazem parte tal como o Bruno fazia quando era adjunto da tomada de cidadão. Como é que é a partilha de tarefas na vossa equipa técnica? Isso foi algo que eu também enquanto adjunto tive a oportunidade de trabalhar com muita gente com o Rui também mas essencialmente com o Carlos que nos dava uma liberdade total. Ou seja, uma equipa técnica em que cada um tem as suas funções ele dá-nos a orientação e a partir daí também consegue tirar o melhor de cada um de nós. e foi nesse sentido que eu fiz os últimos três anos enquanto adjunto do Carlos Cabralhá. Depois, quando criei a minha equipa técnica com dois homens da casa com o Fernando e com o Voríssimo e com a oportunidade de trazer dois homens comigo o Alexandre Silva e o Jónio Conceição nós até tivemos um espaço na equipa B em que também podemos conhecer quer pessoalmente quer profissionalmente e também eu perceber o que é que cada um pode dar deixar-lhes confortáveis nas suas funções dar uma forma também de dar-lhes a orientação como foi dada a mim para que aquilo que eu não consigo por uma falta de tempo porque é impossível nós controlarmos tudo cada um deles ter a sua a sua tarefa bem definida e a total liberdade para a fazer. Quando passamos para a equipa A juntamente com Pietra e o Marco ou seja todos nós temos funções muito específicas e no final do dia e ao longo das semanas o trabalho vai todo no mesmo sentido que é de preparar de fazer o trabalho é sempre muito idêntico e é isso que nós vamos fazer nós vamos fazer agora os treinos até onde eram para o outro jogo é sempre igual é analisar aquilo que vamos fazer no jogo preparar o jogo seguinte da seguinte forma desenvolver aquilo que é que é nosso a nossa forma de jogar mas simultaneamente também preparar o jogo em termos estratégicos em função daquilo que são os pontos fortes e fracos do outro sário já na pré-época já na pré-época esta é a nossa forma de trabalhar e é sobre isso que nós vamos fazer o Benfica tem precisamente esses cinco jogos na pré-temporada são jogos suficientes para a equipa se apresentar bem a 4 de agosto na final da Supertaça sim tem que ser porque um período muito curto de férias um período muito curto de pré-época nós vamos fazer a primeira semana ainda sem os jogadores que estiveram a representar a seleção por isso vamos ter praticamente duas semanas em que vamos olhar um pouco só para aquilo que é nosso e a partir daí começar a olhar também um pouco para aquilo que é a estratégia para os jogos e a partir daí começar a ligar as coisas e com esses cinco jogos e com essas 3, 4 semanas de trabalho a tentarmos apresentar da melhor maneira para o jogo da Supertaça que o suporte o Benfica vai marcar presença na International Champions Cup nos Estados Unidos é uma prova de pré-temporada maior do mundo que tem grande visibilidade internacional dá grande nome internacional ao Benfica nesse período há pouco se estava a perceber a forma como encarava os jogos já da pré-temporada nesse período se tiver que olhar para um jogo vai fazer por exemplo as substituições em função da preparação da gestão da preparação da equipe na pré-temporada ou em função do jogo? Das duas coisas mas mais importante em função da resposta que os jogadores forem dando porque vamos tentar criar condições para que todos eles tenham oportunidade de jogar mas é como disse independentemente do estatuto de cada um daquilo que fizeram no passado a resposta a que forem dando nos jogos é que vai editar aquilo que vai acontecendo depois nos jogos seguintes e isso vai sendo sempre uma como é que eu lhe digo aqui o que está previsto e aqui o que é mais fácil de nós construirmos é desde o primeiro dia até o jogo do underneck a partir daí vai sendo da análise que nós vamos fazendo no treino da evolução de cada um e da forma como a equipa se vai comportar no underneck porque estar a preparar nós vamos ter que preparar sempre as coisas de uma forma teórica mas a resposta de cada um é que nos vai levar do dia-a-dia a resposta de cada um e a resposta da equipa é que nos vai levar por outros caminhos porque os jogadores tiveram o período de férias tiveram algum período alguns por aquilo que foi a longa época o facto de terem jogado muito o período de férias é mesmo para recuperar outros nem tanto para começar a treinar e podemos ter podemos apresentar os jogadores podem se apresentar já num nível mais alto do que aquilo que nós estamos à espera então nós não vamos ter que fazer as coisas desta maneira nós vamos ter que fazer as coisas de acordo com a resposta resposta a um no treino no jogo de cada um e em termos cometivos o Benfica vai mudar alguma coisa na sua forma de jogar ou estamos aqui perante um processo de continuidade em relação àquela época passada eu acho que é um pouco das duas coisas porque sempre que há a entrada de algum jogador esse jogador vai trazer o seu contributo pessoal à equipa e cada um tem seu perfil e tem características muito próprias que podem nos dar outra dinâmica aquilo que fizemos o ano passado tem um pouco da minha ideia mas tem muito daquilo que é as características e esse é que foi o caminho foi olhar para cada um deles as respostas que foram que foram dando e perceber o que é que se pode fazer em função disso porque um pequeno exemplo para perceberem aquilo que eu estou a dizer jogar com Seferovic e Félix é uma coisa jogar com Jonas e Félix é outra jogar com Seferovic e Jonas é outra mas em termos gerais e os grandes comportamentos estão lá mas as dinâmicas e cada um com o hockey em campo são completamente diferentes jogar com Pizzi na direita é uma coisa jogar com Pizzi no meio é outra por isso aquilo que é mais importante é nós termos os grandes princípios bem definidos que toda a gente perceba aquilo que se quer fazer quando estamos a atacar quando estamos a defender que tipo de transições é que queremos fazer quer atacar quer defender mas depois aquilo que cada um oferece ao jogo permite-nos que estas ideias conectivas ganhem outra dimensão em função daquilo que os jogadores conseguem representar em campo O jogo tem essa dinâmica mas o adepto lá em casa diz sempre mas vamos jogar em 4-3-3 ou 4-4-2 que é para simplificar isto tudo qual é a ideia? É manter o 4-4-2 que é o sistema neste caso? Sim mas é como lhe digo vamos fazer uma pré-época em princípio será essa a base mas há 2 ou 3 jogadores que nos podem também dar a oportunidade de jogar de outra forma por isso o mais importante do sistema é as pessoas olharem independentemente do sistema de quem joga é as pessoas olharem para ali para o jogo e identificar esta é a equipa que nós queremos jogar e que vimos ontem passado que é uma equipa a ter a iniciativa é uma equipa que quando perde a bola tem uma transição forte quer recuperar a bola é uma equipa que a defender toda a gente defende em bloco com forte pressão e é uma equipa que quando ganha a bola em determinados momentos em 2-3 passos está perto da boniza para chegar ao gol é essa equipa que nós pretendemos apresentar é com essa ambição que nós vamos começar esta época para jogarmos de forma alegre para divertir o nosso público eu aproveito aqui esta oportunidade também muito rapidamente para lançar aqui uma questão que tem a ver com um tema que é falar sobretudo em termos internacionais quer nas televisões quer na imprensa entre os que analisam o jogo e os treinadores porque fala-se muito hoje de duas correntes os românticos e os resultadistas onde é que o Brunelage se situa? é como falar jogar bem e jogar bonito não é um pouco isso? pois eu 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 acho que não me sinto em lado nenhum eu acho que é sempre um meio há o equilíbrio eu uso muito esta palavra do equilíbrio não há só dois caminhos não é? nós queremos jogar bem e queremos ganhar por isso aquilo que eu nem há dois e há muitos mais há sempre a mim faz um pouco confusão é quando quando alguém defende que só desta forma é que eu vou chegar ao sucesso e quando há imensas formas de chegar ao sucesso o mais importante é eu ter as minhas ideias as minhas convicções mas também olhar para o grupo para os jogadores e perceber isso o que é que cada um oferece porque quando nós temos um vou lhe dar outro exemplo até mais concreto para perceber isso e olhando quando temos um jogador como o Rafa em que em que por vezes o seu jogo parte muito de arrancadas ele e a bola e o que está à frente dele como foi o exemplo do do gol com o Braga mas agora vamos meter o Rafa amarrado a uma posição e a poder dar só um toque é contra a Natura não é? por isso tem que haver o equilíbrio aqui das coisas é nós termos essa ideia e eu percebo onde é que é chegar porque há muito esta ideia do jogo do Barcelona ou do jogo do City e este aqui é que é o grande jogo mas há outros ao saber defender bem ao saber transitar bem e ao fazer muitas coisas muitas coisas bem e isso o sucesso de uma equipa parte muito disso do treinador na minha opinião perceber também aquilo que são as características dos jogadores e o que é que cada um vai oferecer porque se eu tirar esta liberdade ao Rafa de poder fazer aquilo que ele faz já não é o mesmo jogador já não é o mesmo jogador já não dá o mesmo contributo e perde-se isso que é uma coisa que ele tem que é muito boa os jornais deram conta de que o Bruno Lach cria 23 jogadores no plantel é este o número de jogadores realmente que deseja para o plantel 23 já com 3 guarda-redes sim mas não não tem que ser um número fechado o que é que é o mais importante e foi acho que foi o primeiro passo do nosso do nosso sucesso foi reduzir para ficarmos mais fortes porque e olhando também um pouco para o jogador é isso que eu que eu pretendo eu pretendo que o jogador se sinta ou melhor que tenha a oportunidade de um estar para um lugar se eu tenho 10 posições em campo tirando os guarda-redes tenho 10 posições em campo e tenho mais que uma opção para determinada posição eu não estou a dar a mesma oportunidade para esse jogador se eu tiver 3 opções para um lugar aquele que é terceira opção não está não está efetivamente a ter uma oportunidade para onde está para um lugar e acho que isso é muito importante ainda por mais hoje quando temos e o nosso plantel não é rico nisso temos vários vários jogadores que podem desempenhar mais que uma função então se eu não tiver tantos jogadores e tiver um plantel equilibrado e competente em que todos eles sentem que têm a oportunidade de jogar a motivação vai ser maior a exigência vai ter que ser automaticamente maior e vão ser competitivos uns com os outros porque vão ser eu tenho que constantemente e constantemente é de 3 em 3 dias porvar que estou bem contribuir para a equipa jogar bem porque tem um concorrente fortíssimo está motivado e sente que tem a oportunidade se eu for sanitário ele está pronto para jogar e isso acho que é a riqueza é não ter muitos ter poucos para sermos mais competitivos e fortes há menos motivação também não é? Exatamente no plantel há um ano Jetson Fernandes e João Félix foram para a pré-temporada e ficaram imediatamente no plantel agora há 5 jogadores da equipa dos juniores que vão fazer a pré-temporada ou pelo menos parte com a equipa principal será que vamos ter na equipa principal do Benfica nem que seja um destes 5 jogadores em definitivo no plantel tal como aconteceu há um ano com Jetson e João Félix ou não há essa ideia? Qual é o plano para estes jogadores que têm? É fazer o primeiro treino Treino é treino Pode acontecer mas está há um aspecto que é muito importante e primeiro olhar olhar sempre para aquilo que temos em casa e foi nessa perspectiva que se fez os ajustes no mercado de inverno na última época mas nunca deixar de parte quem contribuiu de forma grandiosa para o crescimento do clube e para os títulos conquistados esse é um aspecto que é importante e eu tenho como base isso olhar muito para aquilo que não os coloco os miúdos da formação a uma distância a uma distância muito grande dos mais velhos mas também não me esqueço dos mais velhos e do contributo que foram dando depois há outro aspecto que é determinante no acesso e eu tive a oportunidade de verificar que é a forma como o jogador hoje da formação é recebido no balneário do Benfica quase como um deles porque ao longo dos anos tem treinado regularmente com o plantel principal depois neste lado há um aspecto que depende muito daquilo que o jogador do rendimento das cinco atletas só que é um caso diferente porque Felix e Jetson assim como Ferro e o Tino e também o Jota com o Ivan todos eles chegaram à equipa A com a afirmação na equipa B ou seja com o rendimento de titulares o Ferro fez 91 jogos na equipa B na segunda ligação exatamente por isso a continuidade de presenças ou seja os miúdos com muitos jogos de equipa B e titulares e curiosamente nenhum destes tem isso por isso depende sempre do rendimento de cada um deles mas eventualmente vão ter que passar por aquilo que estes seis jogadores passaram ser regularmente titulares na equipa B eu sei que gosta de falar quando os dossiers estão fechados nomeadamente no que diz respeito a transferências mas há um tema que é incontornável e inevitável João Félix um jogador que se destacou sobretudo às suas ordens na época passada no momento em que estamos a conversar a transferência para o Atlético de Madrid não está oficializada nem consumada mas há um facto é que existe uma proposta onde o Benfica pode receber 120 milhões para além do encaixe financeiro que é um autêntico jackpot para as finanças do Benfica gostava de perceber qual é a sua perspetiva qual é a perspetiva do treinador que pode perder um jogador tão influente como o João Félix aquilo que eu sinto é o seguinte a concretizar e aquilo que eu via para a próxima época há seis semanas atrás era isto por um lado a equipa poder contar com o contributo do João e acho que foi um contributo muito importante nestes últimos cinco meses e acho que era a nossa ideia poder contar com o contributo do João depois pelos adeptos e principalmente pelos adeptos porque eu acho que o João poderia ser a grande referência que tem faltado ao Benfica porque principalmente por ser por ser português por aquilo que representa porque é um miúdo que veio da formação muitos o comparam ao Rui Costa apesar do Rui até de forma verdadeira diz que que o João tem pouco a ver com com ele mas é perceber isto o Rui já não joga há dez anos ainda estamos à procura do substituto do Rui por isso o João poderia ser esta grande referência que que a Benfica necessita e a carinha porque foi um facto durante estes cinco meses e dá uma forma também a concretizar gostava que o João vivesse isso gostava que o João saísse de Portugal no seu clube com uma com uma passagem maior do que foram apenas estes cinco meses mas sim como 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 vai ser como se sair vai ser como um grande um grande ídolo mas gostava que saísse com mais algum tempo de casa para fazer ainda uma para confirmar ainda mais aquilo que foram estes cinco meses porque o Benfica fará certamente uma campanha nacional e pretende também fazer uma campanha internacional e poderia ser muito bom para o João pelo João há acontecer duas coisas por um lado lamento que ele não não tenho oportunidade de viver isto viver este carinho pelo menos mais um ano que esta que a família benficista lhe passou durante durante estes cinco meses e ir daqui como verdadeiro verdadeiro ídolo do Benfica mas depois por outro lado saber que é que é um jovem talento convite das suas ideias pensa pela sua cabeça se decidiu e se decidiu seguir a sua vida dar outro rumo à sua vida certamente fará uma grande carreira mas o Pantelo vai continuar forte e equilibrado? tem que ser quando eu cá cheguei ao Benfica aprendi uma frase dos mais velhos do Jaime Graça do Henrique do Nené do Baixo Novos ex-jogadores que diziam só o Eusébio é que fazia falta e só ele é que tem uma estátua por isso o Benfica ao longo das décadas tem tido sempre equipas fortes por isso essa é a nossa motivação e é por isso que nós estamos a trabalhar para apresentar um pontelo fortíssimo na próxima época poderíamos estar aqui até à noite a falar de nomes que vieram na imprensa estes dias do Entra e Sai mas vamos à questão dos que estão oficializados Caio, Lucas e Cádiz o que é que estes jogadores podem trazer à equipa? vamos ver nós conhecemos identificamos os jogadores o Caio já estava contratado quando eu subi à equipa A o mais importante é isso é perceber que são jogadores de qualidade e agora diariamente perceber que tipo de contributo é que eles podem dar à equipa porque são estas coisas que podem transformar as dinâmicas da equipa é o contributo de cada um deles depois da conquista do campeonato da reconquista neste caso poderá ter ganho aqui muitos créditos por outro lado o facto de ter sido campeão também pode aumentar aqui a pressão porque os adeptos acham que o Enfica tem que voltar a ser outra vez campeão como é que também se sente isto uma vez que começa a temporada desde o primeiro dia? sente mais pressão ou acha que está mais aliviado por ter sido campeão? não, eu tenho dito tenho dito isto já há algum tempo e várias entrevistas que é o seguinte a pressão que eu coloco em mim próprio é maior do que tudo porque e acho que a forma pelo menos aquela mensagem inicial que eu vou passar aos adeptos aos adeptos não aos jogadores vai nesse sentido é de concar enorme pressão em mim e no meu trabalho eu ano passado cheguei em determinada altura em que as coisas estavam difíceis estavam perdidas e isso chamei a mim a pressão eu disse que não podíamos perder o campeonato nacional de duas vezes e já estava a concar essa pressão em mim por isso completamente habituado a isso porque a pressão que eu coloco em mim e no meu trabalho para que as coisas em mim no meu trabalho na minha equipa técnica nos jogadores quem trabalha à minha volta é de tal forma enorme que a pressão que vem de fora não me atrapalha não perturba vai estrear-se na Liga dos Campeões o que é que para si será uma boa Liga dos Campeões para o Benfica na próxima época onde é que vai colocar a fasquia do Benfica Europeu na próxima temporada vamos estrear na bancada na bancada neste ano é verdade porque está castigada até lamentavelmente daquele último jogo com o Frankfurt o árbitro entendeu que eu tinha eu só fiz o sinal para ele verificar ao VAR que estava fora de jogo e ele não entendeu a expulsar-me é uma estreia diferente não, nós temos que ter essa nós temos que ter essa ambição de fazer uma boa campanha e temos que passar à fase 100 esse tem que ser o nosso grande objetivo porque essa é a história do Benfica nós temos que entrar determinados nas nossas nas nossas competições e é para isso que estamos a construir um plantão forte e essa tem que ser a nossa motivação vamos sempre olhar as pessoas entendem isto que às vezes como o dia-a-dia jogo a jogo e treino a treino como uma frase feita ou uma frase muito simples para o treinador do Benfica usar mas eu entendo porque as pessoas estão do outro lado nós aqui as coisas mudam tão rápido e o nosso trabalho é tanto de analisar e verificar aquilo que vai acontecendo no dia-a-dia que não há tempo para pensar mais à frente mas as taças e a prova europeia não lhe ficou atravessada na garganta em relação à última temporada claro e nós falámos sobre isso na última entrevista para fechar a época já falámos um pouco sobre isso houve algumas pessoas que não entenderam porque falaram ao contrário eu quando disse que acaso tive curiosidade disso de verificar eu quando disse que a equipa jogava de travão de mão foi aquilo que eu senti que é quando a equipa tem um resultado favorável joga travão de mão ou seja não vai ao encontro não faz com que as coisas aconteçam no campeonato era diferente nós começámos os jogos 0x0 tínhamos que ir à procura da nossa vontade e íamos e nos jogos da taça quer com o Sporting quer com a Intrack tínhamos o resultado do nosso lado a nossa intenção e estratégia não era esperar para nada era ser o encontro do nosso resultado mas nós entrávamos em campo com travão de mão e isso é uma coisa que nós temos que 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 trabalhar uma coisa é controlar o jogo com bom ou sem bom e isso temos que ter essa consciência porque vamos encontrar eventualmente nas competições europeias adversários mais fortes que nós e nós temos que jogar em função daquilo que é também o potencial adversário e nós não podemos deixar não há de estratégia que deixar de pensar nisso mas outra coisa é esperar com que as coisas aconteçam e depois quando nos ocorre o contrário que é sofrer um gol é quando nós damos dois ou três passos em frente para ir ao encontro do resultado é essa mentalidade que eu não quero que a equipa tenha quer nos jogos quer na época porque foi isso que nós fizemos estava perdido então agora temos que ter uma atitude de uma volta uma reação para 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 reconquistar reconquistamos o campeonato não conseguimos reconquistar a taça com o 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 parto na pole position ou prefere aquela via aquela tese de que partem todos de facto é assim do zero porque muita gente diz que o campeão parte à frente há treinadores que dizem isso publicamente qual é a sua leitura não quem parte quem parte à frente são são Benfica Porto Sporting e Braga estas equipas partem particularmente à frente pelo aquilo que é a construção dos seus plantéis pela qualidade dos seus dos seus treinadores e pelo futebol que vendeciaram a última estas quatro equipas partem realmente à frente vamos eventualmente ter o Guimarães também fortíssimo mais uma outra equipa que possa fazer a surpresa do campeonato agora estas cinco, seis equipas mais fortes do campeonato partem partem à frente e nós temos que provar em campo o nosso valor e a nossa ambição de voltar a vencer mas o primeiro grande objetivo é dia 4 de agosto com a supertaça a que o Benfica conta ter nesse show o Benfica mais próximo possível daquilo que terminou a época é nesse por isso é que eu lhe digo o grande objetivo é isso é preparar desde o primeiro dia a equipa para competir competir e irmos analisando em função daquilo que forem que forem os nossos jogos para a época para nos apresentarmos no dia 4 o mais próximo possível daquilo que foi o Benfica já lhe falaram do Bruno Lach político com aquele discurso no Marquês por isso eu pergunto com a mensagem final o que é que promete que é o que eles fazem muitas vezes prometem muito às vezes fazem pouco mas o que é que promete aos Benficistas eu prometo ser ser o mesmo treinador uma pessoa que vive que vive o dia a dia não há outra hipótese não há outra hipótese eu vou eu vou eu vou explicar isto com aquilo que foi o meu o que eu vivi nos últimos nos últimos sete ou oito anos porque quando dizemos as coisas e em determinada altura dizemos há quem diga por ser frases feitas eu digo porque senti realmente e acredito muito acredito muito nisto há sete ou oito anos atrás eu era treinador de juvenis do Benfica e fui bater à porta do gabinete do presidente e pedi-lhe para sair entendia que foram tomadas outras opções internamente por outros colegas já ia já ia começar o meu quarto ano enquanto treinador de juvenis e quando nós estamos a fazer um percurso eu já tinha treinado juvenis juniors iniciado juvenis e na nossa cabeça tão determinado plano pelo menos a médio prazo até que me surgiu a oportunidade de ir para para Dubai treinar os juniors do Anali e aí entendi que aquilo poderia ser uma oportunidade para 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 fazer outro caminho eventualmente não aquele que eu tinha idealizado na na minha cabeça e quando cheguei a Dubai e deparo-me com a realidade a ideia foi essa é perceber tinha um caminho idealizado a médio prazo a 4, 5, 6 anos e de repente estou aqui quase no outro lado do mundo a treinar a equipa de juniors e e nunca me imaginei estar ali então vamos deixar de sonhar isto não quer dizer que não tenhamos a nossa missão mas vamos deixar de sonhar e vamos dar um passo cada vez e viver um dia de cada vez fiz o campeonato de juniors no ano seguinte sou promovido a equipa B o Carlos trabalhava na convidado para ser o coordenador da academia ao convido para integrar a sua equipa técnica vamos para a Inglaterra fazemos championship fazemos primeira league aparece um convido para estar para voltar a Portugal a qual não aceitei para a equipa B para estar perto da minha família e 5 meses depois estou estou na equipa A e acabo como campeão nacional por isso quem do outro lado não entender que isto é é a maior ambição é nós no dia no dia a dia nós tiramos nós damos o melhor contributo para que a nossa equipe e o nosso trabalho seja bem feito é porque nunca nunca passou por este tipo de experiência e de vivências eu passei e esta é a melhor maneira é nós para este dia temos este plano é viver o dia de forma intensa contribuir de forma intensa e preparar o dia seguinte porque estar a fazer projeções a longo prazo já não consigo fazer é viver o dia de forma dar o contributo e trabalhar da melhor forma nesse dia a dia para que as coisas tenham uma lógica uma progressão e uma continuidade bom de lá já é sempre uma delícia ouvi-lo e aprender consigo muito obrigado desejo das maiores necessidades para esta temporada o primeiro contacto da equipa do Benfica com os adeptos está agendado para o próximo sábado as portas aqui do Caixa Futebol Campos vão estar abertas para um treino que os benficistas podem assistir da equipa principal depois o primeiro jogo está agendado para 10 de junho uma quarta-feira no Estádio da Lucha com o Wanderleck de Companhia este é o primeiro dia agora não há mais pausas é sempre a trabalhar durante 11 meses intensamente e na BTV nesta primeira jornada do Benfica 2019-2020 começamos em grande com Bruno Lach o treinador campeão e no